Música Quando nós chega para todas recalcadas se incomoda Desça o subólio pra trás fazendo um movimento foda Os novos ficam malucos, as piranhas ficam nervosas Se acha que acabou vai ver que começou agora Sobe essa bunda, desça essa raba Para aí, olha pra trás, se dá vai vai pra ser calcada Sobe essa bunda, desça essa raba Para aí, olha pra trás, vai estigando uns quebrada Sobe essa bunda, desça essa raba Para aí, olha pra trás Parou? Se dá vai vai pra ser calcada Sobe essa bunda, desça essa raba Para e olha pra trás se dá baiva e vai pra essa calcada Sobe essa bunda desce essa raba Para e olha pra trás só estigamos quebrada Desce, 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 desce E para a sensualidade no movimento aquece Desce, desce, desce E para a sensualidade no movimento aquece Desce, desce, desce E para a sensualidade no movimento aquece É o DJ Kik, tá ligado? Só tocar melhor E para a sensualidade no movimento aquece